Oiê! Miga, sua louco! O vídeo de hoje é de comprinhas no Brás com 250 reais. Mas antes de eu mostrar todos esses itens pra vocês, vou pedir pra se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar uma chuva, 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 chuva de jainhas pra ajudar a miga aqui, tá? E também pra vocês me acompanharem lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, e um dia eu mostro a maioria das novidades pra vocês. Faço vários Insta Stories no Brás, dou diquinhas por lá. Então já sabe, né? Me acompanho pra não perder mais nada. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Então bora começar com a loja Pé Vermelho. Não foi bem uma comprinha, foi um recebidinho, mas eu sei o valor, tá? E sério, é muito amor! Que é esse tênis, que é super tendência agora, né? Principalmente com aplicações. Esse no caso, olha, ele tem um coração que parece que tá saindo tipo umas chamas, tá vendo? Douradas. E aqui atrás também tem aplicações douradonas. Eu simplesmente amei! E tá por R$55,00 no varejo, lá na loja Pé Vermelho. Vou deixar inclusive o Instagram deles aqui embaixo pra vocês acompanharem, porque tem cada sapato maravilhoso, amiga, com pressinha assim, ó, que a gente pira. Fui também na Galeria Pajé Brás, a pessoa aqui não para de ir lá, né? Tô sempre mostrando toda semana pra vocês. E acabei comprando novamente esse kit de pincéis de sereia, que é muita fofura, né? No caso, esse vem com 7 unidades. Eles formam um degradê, olha, de rosa pro azul pro verdinho. E tava por R$35,00 apenas, tá? Vocês encontram em uma loja que fica no térreo, bem grudado na escada rolante de subir. Dentro da Galeria Pajé Brás também, fui na loja Sisters Makeup, que inclusive mostrei pra vocês no dia que eu estava por lá no Insta Stories. Tá vendo como é importante me acompanhar? E acabei encontrando alguns produtinhos da marca Belly Angel, que eu não resisti, como essa paleta, que ela é incrível. Ela é de contorno, iluminador e bronzer. Sério, essa paleta é vida, muito gringa essa embalagem, né? Tava por R$15,90 no varejo. E também esse iluminador e contorno, que de um lado ele é um iluminador e do outro é um contorno mate, tá? Que no caso estava por R$6,75 apenas no varejo. Gente, a Belly Angel arrasa demais nos produtos, não tem como resistir. E lá na Sisters chegaram vários. Então vou deixar também o Instagram deles aqui embaixo pra vocês acompanharem. Dentro do Shopping New Mall, acabei encontrando umas brusinhas, amiga. Sério, estavam super em conta. É no primeiro piso, próximo aos caixas eletrônicos. Vou deixar o nome da loja aqui embaixo pra vocês. Se eu não me engano, é Dona Carmo. E o Instagram é Rosana Girl. Alguma coisa assim, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês anotadinho, bonitinho. E encontrei essa blusa, olha. Que ela é um cropped, tá vendo? É de manga longa. Aqui tem elástico, bem próximo ao pulso. E ela é de amarrar. Eu achei incrível. E vocês vão chocar com o preço. Apenas R$20,00. Dá pra acreditar? É muito baratinho. Como que uma blusinha dessas, que cai super bem no corpo, custa apenas R$20,00? E aí é claro que eu não aguentei o preço na hora que eu vi. E encontrei também o mesmo modelo, tá vendo? Que eu acabei de mostrar pra vocês, só que nesse tom de rosa com umas flores azuis. Que também tá incrível. Desculpa que tá meio amassadinho. Mas depois vocês com certeza vão me ver lá nos stores usando no corpo. Também dentro do Shopping New Mall, também no primeiro andar, tem uma loja que se chama Desage. E vende também esse estilo de blusinha, tá vendo? Que é cropped. Essa, no caso, é uma manga morcego. Eu amei essa estampa. Linda demais. Essa cor é Marsala, tá vendo? E a estampa é meio branquinha. Atrás, ela tem como se fosse uma amarração. Muito linda, né? E o caimento também é incrível. Por apenas R$20,00, amiga. Choque. Vou colocar essa brusinha no corpo aqui pra vocês verem. Mais uma comprinha também dentro do Shopping New Mall, no primeiro andar. Essa, infelizmente, eu não lembro o nome da loja, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês, tá? No outro vídeo, eu mostrei uma blusa que ela era de crepe, também cropped, de amarrar com a manga morcego, só que ela era P&B. E eu gostei tanto do caimento que eu voltei lá e comprei mais uma peça. Só que dessa vez ela é toda preta. Olha que linda, gente! E pra finalizar, a nossa última comprinha também é dentro do Shopping New Mall, mas fica no Terra. É uma loja que é virada pra rua, inclusive, meio que do lado de fora. Se chama Clara Flor, já fiz altas compritas por lá. E eu acabei me apaixonando real num conjunto. Então essa daqui é a blusa do nosso conjunto. Não tem manga. E aqui, olha, ela tem um capuz. Essa cor de rosa tá muito incrível, né? E eu vou mostrar também a saia pra vocês. Confesso que a minha parte favorita, olha que fofura! Nesses tons de candy color, né? E aí tem o rosa, que é igual a blusa. Tem o branco e esse azul bebê. Não tem nem como resistir. Ai, acabei de descobrir, é um short saia. E esse conjunto que eu tô louca pra usar e mostrar pra vocês como fica no corpo. Tava também por 40 reais lá no Shopping New Mall, na loja Clara Flor. Então essas daqui foram todas as nossas compritas com 250 reais lá no Brás. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu te espero no próximo. Mil beijos! Tchau!